Instruções de uso da calota nas rodas calibradoras de profundidade para plantadeiras de ondeir com linha de plantio Emerge Pro. A calota é um item de sede que acompanha a máquina de fábrica. Ela foi desenvolvida para evitar a entrada de palha e talos na linha de plantio. Seu uso é recomendado somente para o plantio sobre palha com talos, como por exemplo áreas de milho, algodão com talos sem desbaste, crotalária, milheto ou ainda sobre algum tipo de palha mais densa. Para o plantio sobre palha leve, como por exemplo soja, aveia ou trigo, recomenda-se remover a calota. Para removê-la, utilize uma chave de fenda. Em plantio sobre condições de alta umidade, é necessário fazer a retirada da calota. A operação sobre essas condições utilizando a calota pode gerar paradas de plantio devido ao armazenamento de barro no interior da roda calibradora, levando a travamento de rodas e discos. Sempre que for plantar sobre essas condições, retire a calota antes de iniciar o plantio. Se as calotas já estiverem montadas na plantadeira, verifique de acordo com sua condição de plantio a necessidade de sua utilização. Para maiores informações, consulte o manual do operador de seu equipamento.